Vão lá e tragam o episódio. Os Cerberus a ca... Inimigo morto. 20 metros escoraçada enviado. Nelstorm aliado a caminho. E aí, cara? Caralho! Ah, não vai na faca. Foz dele, rapidinho. O B-2 vai na faca. Que merda, meu cara veio de cara Bom trabalho, CDP. Novas missões a caminho. Comando, solicitando reenvio para a nova área. Mexa com os melhores e morra como os piores. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri tem a alvo abatido recurso de emboscado abatido mas dois ficam morrendo e aí e aí e aí e aí Demolidora Morte em A... Animal! Não morre! Dá as costas! Confirmado! Demolidora Apagada! A raiva é esse cara que pega duas bazuca! Vamos colocar uma mão lixo! Vem animal! O cara que pega a bazuca, meu amor! O cara que nunca jogou! O cara que pega a bazuca, era frotar as que a bazuca tem... Não, não! E aí eu tenho que nos dar em Caralho, o cara é forte E aí Profit abatido Profit morta em ação E aí 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 Profit apagado E aí Ah Não, o cara matou com o brinquedo Executora Executada Ameaça neutralizada Mas melhor que ontem hoje Melhor que ontem hoje Melhor que ontem Ameaça 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 Ah! Saber já viram! Ah! Inimigo abatido Não é ruim de longe, minha mira é uma bosta Aviso, Hellstorm inimigo a caminho Muita coisa depende disto Dedicação A mira é uma merda A caralho O cara não é por três Inimigo morto Não pegou, meu Deus Não me listei pra isso Se concentrem Mexa com os melhores e morra com os piores Um derrota Eu tô jogando bem nesse time Deu zero Um derrota Um derrota Um derrota Um derrota Obrigado.